Família, vamos de mais um vídeo? Nesse vídeo aqui família, eu vou estar explicando para vocês aqui Por que que as moto 150 de 2009 em diante Gera mais do que as 150 de 2008 para baixo, deu? Eu estou aqui com dois estratos aqui galera Eu queria estar aqui também com dois rolões de magneto Só que eu não consegui, deu? Aí eu vou estar falando para vocês aqui só sobre o estator aí, deu? Esse aqui ó, esses dois estator aqui é de umas 150 Esse daqui ó, é das 150 de 2004 até 2008 E esse daqui, das 150 de 2009 até 2000 em diante, deu? Ó, essa daqui ó, foi da minha moto A diferença desse para esse aqui ó, é a quantidade de bobina Tanto as 125 até 2008 Como as 150 de 2004 até 2008 O estator dela são 8 bobinas, deu? E já tanto as 125 como as 150 de 2009 em diante O estator dela tem 12 bobinas Essa aí ó, vamos marcar essa aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, deu? É por isso que as moto 125 e a 150 de 2009 em diante Gera mais do que as de 2004 até 2008 Gera melhor do que as de 2008 para baixo, deu? Por conta das bobinas do estator Tanto na bobina como no magneto O magneto dessa aqui ó No magneto tem oito ressaltos No caso são quatro imazinhos Nesse aqui, quatro imazinhos Nesse aqui é quatro imazinhos Agora cada ima são divididos por dois, deu? Ainda há oito Nesse aqui também são quatro imazinhos Só que o imazinho são dividido por três Que vai dar doze também Esse é o motivo das moto Tanto 125 quanto 150 de 2009 em diante Gera mais do que as de 100 a... De 2000 e... Tanto 125 como 150 de 2008 para baixo Pela quantidade de bobina Se... Fica até... O encaixe aqui é diferente ó O plugue desse aqui ó São de quatro E o plugue dessa daqui ó São de três Só que aqui ó O desse aqui ó Esse aqui é de... Esse aqui é quatro Esse aqui é três Porque aqui ó A da bobina de força aqui ó Já vem aqui embutida aqui ó Se tem que reparar A bobina de força é um fio azul com a lista amarela Aqui ó Azul com a lista amarela E daqui ó Tem uns quatro embutidas Só que aqui tem o terra O do farol O que carrega a bateria E a bobina de pulso vem separada, deu? Vem separada E esse aqui ó Vem tudo junto aqui ó Aí se você quiser Pegar uma... Um estator de uma... 125 de 2009 e diante Você tira esse fio aqui ó Você tira esse Agora você tem que conseguir um... 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 Um conector desse que tenha três, deu? Só tenha três Aí você tira aqui o do... O do... Da bobina de força aqui Bobina de pulso Você tira ele Consegue um desse aqui ó Consegue um desse e... Insola bonitinho aqui Fica show de bola, deu? É aí galera Esse aí foi o mais do vídeo Espero que vocês tenham entendido aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece Deixa um like E pra vocês que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Fica a todos com Deus Fui Tchau, tchau 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 Tchau